Então vamos ver como é que a gente faz o primeiro texto aqui no blog do CTA. Nós estamos aqui no portal do CTA, vamos entrar em comunidade. Entrando na comunidade, você tem aqui o acesse a conta, ou você pode aqui embaixo acessar a conta também no login. Aqui sempre vão ter opções de login, logout, sempre aqui embaixo. Então vamos acessar por aqui, esse blog que a gente criou para demonstração. Então você pode vir aqui em My Blogs, vão ter todos os seus blogs aqui. Aqui, como a gente só tem um blog nesse perfil, aparece um sócio, vai ser outros apareceriam aqui. Se você clicar em Visita aqui, ele vai para o site, vou clicar em Painel, ele vai para o painel de administração. E agora eu vou mexer em Posts, certo? Fazer as postagens. Então eu vou clicar aqui em Posts, então só tem um post aqui, que é um post que ele fez automático. Se quiser, você pode jogar no lixo, fazer o que você quiser aqui. Vou adicionar um novo post aqui. Então adicionando um novo post, vou clicar em Título, aí você vai dar o título que você quiser aqui. E daí aqui vamos criar um texto exemplo, né? Um texto 1, aí aqui. Um texto 2. O que você quiser aqui, ok? Bom, aqui tem duas opções de Visual e HTML. HTML é para quem é um pouco mais avançado, tá? Então trabalhe mais no Visual no começo. Aqui para adicionar uma imagem, aqui para adicionar vídeo e adicionar outros tipos de mídia, tá? Não existem outros post aí que ensinam você a adicionar essas mídias aqui. Mas é bem simples também, ir clicando e fazendo, acho que é uma boa forma de aprender. Então aqui, essa é uma função que vai mostrar o que vai aparecer quando você postar o blog. Então o que você... vai ser tipo o corte da tela, né? Vamos colocar aqui, vou dar um Enter e vamos fazer o corte da tela aqui. Então a tua tela, ela vai aparecer até aqui e depois daqui vai aparecer. Leia, continue lendo ou leia mais para ele aparecer todo o texto, né? Se você clicar aqui, vão abrir outras funções, tá? Aqui é para colagem, colagem só do texto ou colagem exatamente como você escreveu no Word. Então você escreve lá no Word e clica nesse botão aqui que ele cola exatamente como estava no Word. Que é uma opção que bastante gente usa. Aqui é opções de parágrafos, então por exemplo aqui, na verdade são opções de cabeçalho, né? Não sei porque está escrito parágrafo aqui. Então eu vou clicar no texto 1 aqui e vou clicar, por exemplo, em cabeçalho 6, ele fica um pouquinho mais evidente. Aí você pode escolher a cor aqui, vamos escolher uma cor qualquer. Aí vamos colocar aqui, cabeçalho, um outro cabeçalho. Vamos botar um cabeçalho 5, que é um pouco maior, só para vocês verem a diferença. Coloca aqui, tá? E daí vamos supor que você salve isso aqui como um rascunho, tá? Salvei como um rascunho, então está salvo. Então se eu for aqui em posts, ó, tá? Ele está salvo como rascunho, ele não aparece lá no site ainda. Eu posso fazer isso outra hora, viajar e tal, depois eu termino. Aí eu vou vir em editar aqui, vou entrar no mesmo lugar. Voltei para cá, se eu clicar em visualizar, eu só vou ver como ele está, ele não está publicado, tá? Então eu entrei aqui e vi como ele está. Um dos probleminhas aqui que o WordPress tem, é que ele não dá espaço aqui entre os textos, sabe? Não sei porque ele tem esse bug. Então vamos voltar aqui para a administração. Uma coisa que eu faço é colocar dois pontinhos aqui, ó. Então eu vou pedir para salvar de novo e vou visualizar de novo, tá? Então vamos ver aqui, visualizar de novo, ó. Daí ele desses dois pontinhos, ele acaba dando um espaço aqui para ficar mais legível. Ok? Então salvei como um rascunho e está tudo pronto. Você pode publicar imediatamente clicando aqui. Ou você pode editar para publicar quando você quiser. Aqui, ó. Você coloca a data, quando você quiser publicar e clica aqui. Então às vezes você tem três ou quatro artigos e você publica para sair um por semana. Vou só publicar esse aqui para vocês verem como é que fica. Publicar. Então já está publicado agora, tá? Então agora nós vamos aqui, ó, visitar o site aqui. Abrir um novo link. Então ficou assim, tá? Então lembra que a gente fez um corte no meio, né? Então ficou título 1. Aí fez o corte para não aparecer o resto lá, né? Então vamos clicar aqui em continuar lendo. Aí sim você aciona todo o post, assim, no blog, né? O básico é isso, né? Esse é o bem basicão do que você poste. O resto você vai aprendendo fazendo mesmo, né? E o resto é bem simples, é bem intuitivo aqui. A edição de mídias e tal. Só a edição de vídeo tem uma setinha pelo YouTube aí que fica mais fácil de você trabalhar. Beleza, pessoal? Até assim. Tchau. Tchau.